E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma live que eu vou fazer só sobre golpes. Pois é, enquanto passa aí a nossa vinheta, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, vem comigo que aqui é direito e depois da nossa vinheta eu volto para falar sobre essa live. Pois bem, pessoal, tendo em vista a quantidade de golpes que existem, e se vocês fizerem uma pesquisa aqui no YouTube, nos meus vídeos e jogar lá golpe, vocês vão ver a quantidade de vídeos que eu já fiz falando sobre golpe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um material bonitinho, vou pôr aqui a apresentação para vocês e eu vou falar de todos esses golpes. O que é cada golpe? Como a pessoa aplica esse golpe? Se você cair no golpe, o que você tem que fazer para reaver o seu dinheiro ou tentar reaver o seu dinheiro? Enfim, eu vou fazer isso em relação a todos os golpes. E são um monte. É golpe do motoboy, é golpe das panelas, é golpe do Pix, é golpe do empréstimo online, é golpe da troca do cartão, é golpe em cima de golpe, golpe da falsa agência, golpe, enfim, é uma infinidade de golpes. Então, eu vou fazer os vídeos e nesse vídeo, não, vou fazer a live e nessa live eu vou falar como que eles aplicam, como que eles agem, o que você tem que fazer se cair no golpe, os cuidados que você tem que ter para não cair no golpe. E eu vou fazer essa live em um sábado, que é para todo mundo assistir. Então, essa live vai ser no dia 15 de junho, que é um sábado, às sete e meia da noite. Vai ser o horário da live. Vou até anotar aqui para não esquecer, ó, dia 15 de junho às 19h30. Então, eu espero que fazendo isso, eu consiga evitar que muita gente caia em golpes, tá bom? Então, espero por vocês, divulgue esse vídeo já para o pessoal agendar aí a data da live e até lá. E essa live vai ser aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.